O que é que houve? O negócio de eleição lasca com a gente, Carlos Alberto. Não aguento mais, rapaz. Pede mais que filho de bobo em carnaval. Eu encontrei um candidato a presidente na rua. Eles vêm todos abertos, né? Ele parece aquelas aeromoças, não vem? Ele veio e olhou pra mim. Oi, oi, Matheus Ceará. Na hora eu pensei, parece um político meio baitola, né? Oi, Matheus Ceará. Já sabem quem vai votar? Eu falei, ainda não. Pô, espera aí que eu tenho um presentinho pra você lembrar de mim na hora de votar. Ele foi lá dentro, pegou uma caixa. Só o que gastou de madeira ali, eu tinha feito minha cozinha todinha. Hora que eu abri a caixa, um cachimbo italiano. Opa! De madeira, um cachimbo lindo, cara. Com a borda do cachimbo era de ouro. O que que é isso? Dezoito que late e seis que morde. E do lado um isqueiro. Sabe aqueles isqueiros alemão com o russo que faz... O fogo. Eu olhei pra ele e falei, rapaz, isso aqui deve ter custado uma nota. Ele falou, é um presentinho que eu trouxe pra você. Falei, mas tá bom, você é candidato a presidente, me dê um cachimbo caro, um isqueiro caro. E tá faltando uma coisa aqui, como é que eu vou fumar sem o fumo? Ele falou, não, o fumo eu te dou se eu ganhar pra presidente. E não só eu, né? 180 milhões. 180 milhões. Ele subiu no palanque pra fazer o discurso lá, o negócio, a palestra, o candidato falando. Falou, quero falar pra vocês que no bolso deste paletó nunca entrou dinheiro sujo do povo. Tinha um bebo lá embaixo, falou, paletó novo, hein? Vamos lá. E a gente acredita aí. A gente acredita. Quatro anos, nós estamos tomando de quatro também. Casaberto, deixa eu te falar uma coisa. Tu já fez servir o exército? Eu não se vi que eu quebrei aqui o cox. Deu sorte, né? Foi. Eu cheguei, eu tentei falar que eu tinha pé chato, mas o cara pediu pra tirar o sapato e só viu que eu tinha cabeça chata. Mas eu entrei. Eu entrei, Casalberto. Eu entrei no exército. Eu lembro quando eu entrei no exército, um dia eu acordei. Acorda cedo, né, Casalberto? Não sei. É a alvorada, aquela corneia. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Todo mundo em fila. O comandante veio brabo, olhou pra mim e falou, Matheus Ceará, então quer dizer que você faltou ontem na aula de camuflagem. Eu falei, quem disse que eu faltei? Caralberto, e dentro do quartel só homem, Casalberto? Claro. Só homem. Eu fiquei umas duas semanas, não aguentava mais ver homem, e aí não dava pra gente brincar sozinho, porque a gente dormia com outros homens no quarto, aquele negócio. Eu falei, rapaz, vou ter que dar um jeito aí, aí eu fui lá, fui subornar o comandante. Falei, comandante, te dou um seguentão aí, se tu me falar como é que faz pra gente dar uma aliviada ali. Ele falou assim, pois me dê o dinheiro primeiro, porque comigo aqui é igual cinema, tem que pagar pra ver. Eu dei o dinheiro pra ele e ele falou assim, ó, o seguinte, de segunda a sábado, lá no pátio, tem um barril que fica lá. Você vai chegar lá à noite, pegar seu birimbelo, e encaixar certinho no negócio do barril lá. Eu falei, de segunda a sábado, porque não de domingo? Eu falei, porque de domingo tu vai ficar dentro do barril. Tá certo. Ai, Carlos Alberto, vou te falar uma coisa, Carlos Alberto. Você não vai de nada, viu? Carlos Alberto, vou te falar uma coisa, Carlos Alberto. Olha, se eu fosse da família Antônia, né, Carlos Alberto? Ah, Carlos Alberto, eu vou te falar uma coisa, Carlos Alberto. Tem coisa que acontece na vida da gente, a Maria é carangueja. A Maria é carangueja. Tem gente chata no mundo. O Carlos Alberto se pegar, aquele cara de ontem. Ele era tão chato que dá pra passar por baixo da porta. Eu também pediu pra tirar o self, o bafo. Taca o bafo, é. Taca o bafo, é. Taca o bafo. Taca o bafo. CELF. Taca o bafo. Taca o bafo. CELF. Saí pra mim. Dá um selfie. Parece que soltou uma bufa na cara. É o preço que a gente paga É o preço que a gente paga, Carlos Alberto Mas tinha coisa boa lá, né? Tinha uns negócio bom lá, umas carnes boas Correndo atrás das crianças Ai, Carlos Alberto, vou te falar É só semana, Carlos Alberto A Maria Caranguejo Tava arrumando minhas roupas Eu não tava em casa, não Aí ela achou lá em casa Dentro da minha gaveta Eu tenho uma gaveta na cômoda A última gaveta que eu Põe minhas coisas que eu guardo lá As coisas velhas que eu não gosto, eu guardo lá Os trapos, né? Os trapos, as coisas velhas Aí ela abriu a gaveta, Carlos Alberto Ela achou 5.300 reais Nossa E três ovos de galinha Que estranho Cheguei a noite do serviço Eu entrei, ela Matheus Serra, me explica o que é isso 5.300 reais E três ovos dentro Da sua gaveta O que é isso? Eu falei, não, Maria Caranguejo Senta aqui que eu vou ter que abrir o jogo pra você Já que você descobriu o meu segredo Eu vou te contar Isso aqui é o seguinte, meu amor É que toda vez que eu te traio Eu guardo um ovo aqui dentro Dessa gaveta Toda vez que você me trai Você guarda um ovo aqui dentro Falei, é Toda vez que eu te traio Eu guardo um ovo aqui dentro da gaveta Ela falou, fico triste Por você ter me traído Mas também fico feliz Por esses 30 anos de casamento Você só ter me traído Três vezes Falei, pois é Ela falou, e os 5.300 reais? Eu falei, é que quando dava uma dúzia Eu vendi os ovo Eu tô aqui Tô por aí Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo